Informação. Este é o RIC Notícias Dia Curitiba, na Jovem Pan News. 10h30 da manhã. 2024 é ano eleitoral. Em outubro nós vamos escolher os prefeitos, os vices e os vereadores de todos os municípios brasileiros. Mas nessas eleições vamos ter mudanças importantes, viu? Como por exemplo, os eleitores vão poder escolher a prioridade de investimentos para a cidade. Para isso, os atuais vereadores vão ter que aprovar as perguntas a serem feitas aos cidadãos e só depois encaminhadas então para o Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Essa novidade faz parte da Emenda Constitucional 111 de 2021, que fez várias alterações nas regras para as eleições municipais. De acordo com a lei, agora vai ser possível escolher, por exemplo, entre a construção de novas escolas, unidades de saúde, pavimentação ou outras melhorias. Uma outra novidade vai ser o número de candidatos que cada partido vai poder registrar então para disputar as vagas das respectivas câmaras municipais. Agora, cada partido ou federação partidária só vai poder lançar uma quantidade de candidatos equivalente ao número de vagas na Câmara, somando mais um, ou seja, no caso da nossa capital, os partidos vão poder inscrever apenas 39 candidatos. O Superior Tribunal Eleitoral também deve apertar o cerco na fiscalização sobre a desinformação e o combate a desinformações. Outra ação que promete então gerar polêmica nessas eleições é o uso da inteligência artificial. Tem um temor aí de que essas ferramentas possam ser usadas para prejudicar as candidaturas com a produção de áudios e imagens falsas. É algo a chamar bastante atenção nesse momento, né, Marquê? Sim, muita atenção, até porque isso já é realidade. Parece que tem um quê de futurismo demais, mas não. Então, infelizmente, já estão gerando falsas imagens, falsos áudios e espalhando ali mentiras pelas grandes redes. Mas, retomando aqui esses três pontos, vamos lá. O primeiro, é muito bacana essa ideia, essa emenda constitucional que foi aprovada, que vai permitir que as pessoas também votem em suas prioridades. Isso é democracia direta. Lembre-se sempre, o município, o Estado, a União, não produzem nada, eles não têm dinheiro que brota em árvore. O dinheiro é seu, do pagador de impostos. Nada mais justo do que você decidir como o seu dinheiro vai ser gasto. Ah, eu quero mais creches. Tá faltando vaga em creches. Não, não, não. Outra cidade tem lá a diretiva que a guarda municipal precisa ser melhorada. Em outro município, talvez a prioridade sejam os postos de saúde. Cada cidade tem a sua realidade. E ter essa flexibilidade de consultar as próprias pessoas, de como elas querem que o seu dinheiro seja aplicado, é excelente. Nós não temos muitos dados ainda de saber como isso vai ser implementado. Tem a regra lá, mas não sabemos no detalhe como será tudo isso, como é que os vereadores vão apresentar essas perguntas, se serão perguntas mais genéricas, se são perguntas específicas. Mas é muito bacana essa possibilidade de democracia direta. Até porque o Brasil vem evoluindo no debate político. Muita gente acha a polarização ruim. Eu não acho. Acho que o debate é necessário, mas quando feito de maneira adequada, com qualidade. Nada melhor do que ideias contrapostas para você chegar a uma melhor solução. Então, a gente evoluiu. Antes, a gente estava mais preocupado em quem seriam os 11 da seleção de futebol do que os 11 do Supremo Tribunal Federal. Hoje, todo brasileiro médio sabe quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Por motivos diversos, tanto conservadores como progressistas, tanto por causa de elogios como de críticas. Então, a gente evoluiu. As pessoas estão mais atentas ao cenário político. Agora, chega o momento de entrarmos na segunda fase, que é a política verdadeira. Que não é só a torcida. Torcida também. Você vai ter afeição ali por quem defende suas ideias. Mas a segunda fase é justamente essa. Fazer o debate sério, com qualidade, escolhendo prioridades e participando de forma efetiva na política. Não só torcendo ou falando nas redes sociais, mas ajudando a construir isso. Reforço. A cidade é um espaço coletivo que nos atende. Então, a gente tem que se preocupar com ela. Sobre a questão de menos candidatos, isso é excelente. Excelente. Tem muitos candidatos que não sabem nem o que estão fazendo lá. Quantidade não significa qualidade. Quando você reduz o número de opções, você concentra mais na escolha e faz com que os candidatos sejam mais qualificados para buscar esse voto. Vai reduzir pela metade, pelo menos, o número de candidatos. Isso qualifica o debate eleitoral, dá mais possibilidades de fazer boas opções e, principalmente, em relação às câmaras de vereadores. É muito candidato. Todo mundo tem um tio, um primo, um sobrinho, um vizinho, que é candidato. Está errado isso. Os candidatos têm que ser pessoas qualificadas, que nos apresentem boas soluções, boas propostas, boas ideias. E não só ali, ter um nome à disposição, por qualquer motivo que seja. E sobre a inteligência artificial, é isso que nós falamos aqui. Tem que se tomar muito cuidado. Isso vai pedir um exercício diário das pessoas. Sempre desconfie. A regra é, se veio pelo WhatsApp, desconfie. Dê um Google, leva poucos segundos. Procure ali fontes mais confiáveis para isso. Procure as emissoras de jornalismo profissional. Ah, eu não concordo com a linha editorial. Tudo bem. Deve ter alguma que você concorde. E saiba separar o que é opinião e o que é notícia. A gente faz questão de deixar isso claro aqui. Uma coisa é o fato. O fato é incontestável. Aconteceu. Aí a opinião, você deixa assinalada como opinião. E você pode concordar, discordar. E esse exercício é, inclusive, muito bacana. É um exercício democrático. Conviver com os contrários. Mas é importante sempre desconfiar. Se veio pelo WhatsApp, e é um site duvidoso... O que é um site duvidoso? E o que é um site duvidoso?